Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco no Rio de Janeiro o programa emergencial de ações sociais. A repórter Natália Mello acompanha e traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá Natália, bom dia. Olá, bom dia. É isso mesmo. A ideia desse programa emergencial de ações sociais é estimular a participação de crianças e adolescentes em atividades esportivas, culturais e de tecnologia. Tudo isso para ajudar a diminuir os índices de violência e de criminalidade no Estado, principalmente nas áreas de risco. Essas ações que serão anunciadas aqui hoje têm o apoio de oito ministérios, além da Secretaria Nacional de Juventude e contaram com investimentos de 157 milhões de reais. A expectativa é atender cerca de 50 mil crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos de várias comunidades cariocas. E uma dessas ações que deverá ser ampliada pelo governo federal é o programa Forças no Esporte, que tem hoje o apoio do Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Social e do Esporte, que atende 23 mil crianças em todo o país. Só aqui, no Centro de Educação Física da Marinha, são atendidas mais de 400 crianças, que inclusive já estão aqui hoje para acompanhar o anúncio dessas ações do governo federal, que deverá acontecer logo mais. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Natália, pelas informações. A nova lei de modernização trabalhista entrou em vigor nesse sábado. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que ela vai acelerar a recuperação dos empregos. Segundo Temer, 18 milhões de pessoas que hoje trabalham na informalidade terão seus direitos assegurados. O presidente informou ainda que, de acordo com uma pesquisa, jovens e empresários estão otimistas quanto à nova lei. Fiquei muito satisfeito em saber que existem pesquisas mostrando que os jovens têm expectativa muito positiva com essa modernização da lei trabalhista. E ouço relatos de empresários que as contratações aumentarão a partir de agora. Os jovens estão certos. Perceberam que, finalmente, conectamos o mundo do trabalho no Brasil ao século XXI. Agora, com a jornada parcial, os estudantes terão mais chance de obter uma colocação com todos os direitos garantidos, sem risco de interromper os estudos. Mães e pais, por exemplo, que queiram conciliar a atividade profissional com atenção à família, poderão também se beneficiar da meia jornada. Também é uma opção para quem quer se qualificar melhor. E a nova lei trabalhista ainda vai passar por adaptações. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o governo mantém diálogo com os sindicatos, empresários e trabalhadores. Tudo isso para garantir que as mudanças beneficiem a todos e gerem emprego e renda para a população. Vamos conferir em mais uma reportagem especial de Luana Karen sobre a modernização da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Nas ruas do centro de Brasília, nem todo trabalhador sabe das novidades. Não sei de nada. Eu sei da Previdência, da violência trabalhista, infelizmente eu não sei muita coisa. Não estou sabendo, juro, não estou sabendo. Mas tem também os mais antenados. Eu estudo direito, então a gente sempre tem que estar comentando sobre a lei trabalhista e sobre como está sendo o procedimento. Questões das férias, a forma de carga horária, questões de horário de almoço, esse tipo de informações básicas. Tem um intervalo entre a jornada, onde você deveria ser não mudado, 60 minutos, não era negociado, mas agora você pode reduzir para sair mais cedo. E não é só o trabalhador que está se familiarizando com as novas regras. Para este especialista, as mudanças vão levar um tempo para serem absorvidas pelos patrões. Tanto os sindicatos como as empresas vão ter que identificar as oportunidades, vão ter que conversar e aos poucos eles vão começar a aproveitar as oportunidades, as janelas que estão sendo abertas. Para a Confederação Nacional da Indústria, o tempo de maturação da lei deve ser de até 3 anos. Ela entra em vigor no dia 11, mas nós temos milhares e milhares de contratos que estão em andamento e que, por certo, demorarão um certo tempo para que, se entenderem necessário, trabalhadores e empregadores daquela relação de trabalho, se modifique alguma coisa. No momento de transição para as novas regras, confederações estão promovendo debates e tirando dúvidas sobre a atualização das leis trabalhistas. A CNC está fazendo um trabalho muito efetivo em dar conhecimento e divulgar a lei da reforma trabalhista. Ela é muito importante porque traz para o comércio uma nova forma de contratação. E nós estamos divulgando a importância da segurança jurídica para o empregador. Para ajudar os gestores das escolas particulares a compreenderem a nova legislação, a Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, lançou essa cartilha aqui. Quem vai dar mais detalhes dela é o presidente da FENEP, o Adhemar Pereira. Adhemar, o que o gestor da educação vai encontrar na cartilha? Olha, nós tentamos limitar a 30 páginas de perguntas e respostas abordando os principais assuntos que a reforma trouxe. Ela é muito abrangente, mas o fundamental é que nós como federação temos que instrumentalizar os sindicatos e as escolas para a partir de agora a negociação ser levada muito a sério, porque o que está escrito na convenção é lei. Adriano é diretor de uma escola particular de Brasília que tem 25 funcionários. Ele aproveitou a cartilha para tirar dúvidas e se inteirar das novidades. Ela vai flexibilizar a gestão da escola com o professor para que ele possa ter outras oportunidades. Eu acho isso excelente. Segundo o ministro do Trabalho, alguns pontos da nova lei estão sendo discutidos pelo governo, que deve sugerir adequações. A natureza do governo do presidente Michel Temer é o governo do diálogo permanente e amplo. A modernização da legislação trabalhista recepcionou algumas sugestões de alguns senadores. E o governo, através do diálogo com o conjunto da sociedade e o próprio Congresso Nacional, está estudando uma possibilidade de aprimorar alguns pontos da modernização. O Claudecir tem mais de 20 lojas de calçados no Distrito Federal e conta com cerca de 400 funcionários que ajudam a tocar o negócio. Ele ainda não está por dentro das mudanças trabalhistas, mas acredita que se o trabalhador estiver bem, todo mundo ganha. Os empresários vão acreditar no país e vão investir mais. Vão contratar mais gente, vão gerar mais emprego de balconista, de vendedor, de gerente. Todo mundo vai ganhar com essa ação aí. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.